Fala galera, mais um vídeo aqui do canal, finge que é bom, hoje, novidades, anime novo, né? Novidades! Primeiro episódio, certo? De Remonster. Remonster, anime polêmico. Eita, rapaz, se você tá vendo esse vídeo agora, é porque passou as atrocidades que aparecem aqui. Pronto. Porque o negócio é de canibalismo, é putaria. É putaria, orgia, rapaz, o negócio é pesado. É que a gente gosta. Mas é isso, né? Se você gosta do nosso canal, curte, compartilhe, comente, viu? E vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo aí, né? Vamos comer. Eita, já começa na facada, o negócio é assim. Isso aí é faca enfiada nas tribos, né? É, viu? Eita, lasqueira. E logo uma mulher aí? É isso, né? É, tá aí, ó. Eita, não sai sangue? Sangue misturado de cachaça. Hum, é tipo um futuro aí, né? Na parte dele aí. A espada eletrica. Mas o cara morrendo. Legal, vem pra... Aqui é onde me veio, né? E aí, como é que tem essa apresentação aí? Às vezes mostra um pouquinho, né? Do que vai acontecer. Isso, é. É. Carequinho, ó. É bom, né? Esse aí ganhava um... Burger King. É. É mesmo, né? O Calvo. Burger King é o, Silma. Expondo nossos defeitos. Eu não fui, não. Não, se fosse de chifre, eu ia. Aí eles estavam falidos. Aí eles estavam falidos, pô. Deu nada é Goblin, deu nada futurista. É, estranho. Parece elementos, né? Seis são os elementos. Isso, é. Parece ser uns espíritos elementais, né? É. Mas é muito personagem, viu doido? Lá na abertura aí, eles... Estão mostrando uma cacetada de personagem, né? Olha aí, mano. Caralho. Já deve ter uns 30 aí. Já deve ter vindo uns 30. Caralho, mano. Olha aí, mano. É um universo todo, né? Mas de... Só a abertura aí já mostrou todo mundo. Renascida. Renascida. Primeiro dia. Primeiro dia de que, mano? Deve ser a... Da ressurreição dele, né? E ele lembra da outra vida dele? É. É, renasceu, né? Esse é Kai. Pão na boca. Pão. O nome dele é Gobro. Loucura, viu, cara? Renasceu. Goblin, mano. Tá uma classe ruim, né, mano? É, geralmente é os caras... O Sung... O Solo Labyrinth... Passar a bataga na galera aí dos Goblin. É uma classe, não é uma raça, né? O segundo dia já cresceu. E já tá falando. O segundo dia já cresceu. E aí fica aquele negócio da vida antes dele. Você vai trabalhar alguma coisa no pai, né? Porque fica aquela dúvida, ele já chegou sendo esfaqueado ali, né? Ou ele tava na hora errada, no local errado. Ou ele já fazia muita desgraça. Tome por meio, velho. Finalmente saiu da caverna, hein? Só quatro dias, pô? Quatro dias dentro da caverna. Céu, já bichei. É, realmente não... Renasceu nem no passado, nem no futuro, né? Já é um outro universo, né? Um outro mundo. Gobro. 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 Pra variar, tudo leva chip nessa vida. Nem o palco do cu, ele escapou. Oh, my God. Parece que ia receber uma mensagem, né? É, pareceu, tá ligado? Bem mexido no sung ali. É. Agora tá foda de distinguir quem é quem, Duy. Porque os dois são iguais, mano. Tem hora que eu fico pensando que é um, que é outro. Nos olhos, olhos. Reparei nos olhos. É, nos olhos? É. Ah, verdade, verdade. Ele tem o olhozinho de quem foi humano, né? É. Médio, agora é médio. De novo, mano, o cabra já tá no jogo. Ah, tá aí, ó. Brilho só aí dele, né? Hum, vai perder uma habilidade aí, viu? Essa daqui, pelo menos, é mais lenta do que o Solvalé, velho. Vai dar pra acompanhar. Vixe, doidão. Caraca. Já era uma habilidade da vida dele anterior. Anterior, né? Caraca, velho, irmão. Ih, caralho. Tá com medo dos humanos tudo de inclimador. Ah, tá aí. Agora, essa habilidade dele ter essa habilidade desde o outro mundo, agora eu não esperava. E explica por que ele morreu. Agora explica por que ele morreu, porque já era um mundo ali do povo querer comer o outro. Todo mundo vai ser gobi. Uma chifrada, como recém cobrou. Eu acho que ali no antigo mundo dele era uma habilidade que era única dele, meu irmão. Ah, só dele, né? Cada um tinha uma habilidade. Igual esses mundos que tem assim, né? Aham. Engraçado que ela tem um olhinho também. Você tá parecendo a namorada dele, então, viu? Ela já tá agamada, já tá agamada no homem, já. Ó, vermelhinha. Ó, vamos ver se ele consegue fazer uma espadazinha, uma lança. Achei, deu um bocado de coisinha aí, viu? Uma espada ali, uma daga, sei lá. Ó, com a pedra? Não, tinha uma espada ali, mano. Acontece muito, né? Globisley. Não, melhor. Não, não, não. As mulheres são caçadas pelos globs pra poder gerar filhos. Hum. Ah, legal aí, começa de nível 1. Então, não é ele, né? Só ele que tem essa visão, todos têm. Tá porra. Tá porra. o veneno ele aparece no nível 100 é verdade só nos tatu, tatu beba que bom assado mas é só para tirar o corinho finalmente está comendo carne termografia ganhou uma outra coisa mas o pessoal não tem não os caras não estão entendendo habilidade ele não tem a capacidade de adquirir habilidade Parece que quanto mais ele come do animal, vai ganhando uma habilidade. Ele comeu dois, três coelhos pra ele ganhar. Da cobra ele precisa comer só um, né? Tem que bater agora. Nosso primeiro dia já. Eita, agora vem uns bichão. Olha o Zubat. O Zubat, é. O Zubat, é. O Zubat, é. Ah! Hum, usando a habilidade que ele ganhou. Mal olhado, vê se ele já não. Isso aí, umas três espadas de São Jorge, pule. Não, não é verdade. Ecolização Tropeirismo Suga sangue agora, meninos Cara, é o Edward Eita, outro grupinho aí Será que vai comer outro copo? Pode ser que uns Goblins se revolte contra eles Ele vai ter que comer outros Goblins Esse cara puto que ele Meteu uma solda Morreu? 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 Ah, veneno Será que eles vão comer? Ah, veneno A picha é... É velha Esse porcão aí, menino Agora é carne, viu? E como tu gosta, sempre no olho, né? Não, foi no olho não, foi na testa Ah, foi no olho Ah, foi na testa Assim, no olho Eita, mas estão só no... Estão acertando, a gente tem que acertar um gordo, né? É no joelho Ah, tem uma censurazinha, pô Não tá mostrando todo Nem a mulher que eu vi É, você pode dividir essa carne agora, né? Muito bom Libido? Ah, conta aí O negócio que a gente tava falando Ixi, agora tome pomba Ixi, quando ele usar o libido aí, pronto, menino Essa carne ia ser bastante apreciada, né? Aí, menino, foi levou comida mesmo pra pegar a galera, pô É muita, um pouquinho daquele ali, menino Estraga-se, não guardar Assim, aos poucos, ele vai se tornar o... O reizão, o lindelão deles Eita, parece agora um bicho O charaguy mesmo, então Aprender a viver em sociedade Ser o Goblin E ele fica ali com as armazinhas que ele fez E os chifres perto dele, né? E chegou no 100 A gente não tem o sim ou não Não, não é? Eu sou os mais homens de homens Aqui nesse lugar E eu estive a... Isso é o mesmo Meu Deus Isso é o nome Esse aí Ele tá cagando, meu Deus Vai acordar totalmente diferente, hein? Olha A tacar-me-lu do homem Ta parecendo a imagem dele Ali, né? Vixe, nasce pelado Acho que tem que crescer um pouquinho as duas roupas. Não, com certeza. Tá maior, pô. É, tá com o mesmo parece do outro na vida dele, né? Tem um dentinho ali e os amigos. Ih, cresceu também o cara. Cresceu também. Cabelinho. Isso é uma menina que não comeu muito. Gobi Kiti. O outro ficou grande não, viu? É maior salto que ele, mano. Não, velho. A média é um mês então, né? Eita, vai começar a pé. Os dois. Cinco minutinhos de pé. Sem perder amizade. Sem perder amizade. Aí, gostou. Ah, finalmente uma lutinha, hein? Tava faltando. Troca de soca lá. Super saíradinha. A fluidez parece estar legal, né? Aquele negócio que para, né? É, ó. A animação, né? O traço também não é das melhores, mas... Tá legal por enquanto. A percepção do homem tá foda, né? Não tem um problema aí, ó. Eita, o lobão agora. Os garurumum. E os filhos dele. Cadê alimentar aí? Cadê alimentar aí? Até o porco foi-se embora. Cadê alimentar que sofre? O porco desse porco aí, meu amigo. Só tá servindo pra bater. O porco do porco querendo correr. Um leitão a rolete. Aí, ó. Esses lobos aí são mais cancados, viu? Sentaram logo o líder, fez certo. Chatão com as roupinhas, ó. Teram uns panos de bunda aí, tá bom? É, não. Outra animação estática, né? É, ó. É, ó. Tá ficando acertado. Tá só parado. E a tela movimentando. É pegar a imagem do mangá, colorido e putaria. E fizeram... Só a movimentação. Isso aí eu também faço, pô. Vamos ver se essa luta aí, pelo menos, né? Precisa de um embate aí, pelo menos, com o líder aí dos lobos, né? Se lascar mesmo. Hoje não, hoje não. A gente vai esperar. Muito veneno, né? Come essa porra. Só no oi. Caça selvagem. Mandora de cor, ordem. Parece que se eles caçarem junto, eles também dividem ali o XB, né? É, eles evoluíram junto ou... É, ele e o cara caçavam mais tempo juntos, né? Depois daquela apareceu. O cara é legal mesmo, tá sempre lembrando aí da galera. Eu sou preguiçoso não, né? O cara ganha. Por isso quero ter o personagem na abertura. O cara é legal, mano. Esse não é um pai, é um prefeito. Olha, ó. Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. Se cuida, velho, que ele quer me mandar aí. E aí? Comê, comê que eu te matam ele. Eliana gosta. Comê, comê. É, pra poder crescer. Porra, né? Super 7 podia ir. E a menina cresceu. Olha aí. Oi. O caçuleiro gostava. Cadê as peitucas? Ihhh, acabou. Acabou. E aí? Acho pra... Ah sim, promete muita coisa, né? Esse anime. Apareceu algumas cenas ali do começo. Ele comendo a galera mesmo. Mastigando. Cara, muitos personagens ali. Tipo, várias outras... Tipo, como se fossem várias outras sociedades ali. Você vai ter ali a sociedade do Goblin. Que provavelmente vai ser liderada ali por ele. Ou alguma coisa assim que vai crescer e tal. O grupo dele, você vê que também... Na abertura tem um monte de tipo ali. Que também vai ser a galera aí que vai começar a comer e vai evoluir também. O Globo aí, parece que vai ter várias classes no Globo, né? A gente viu aí que tem o cara aí com dois por retizão. Tem isso, é. Ele da luta, ela que parece que... Ela já usou uma bestazinha e tal. É, talvez de longe, né? De arco e flecha, alguma coisa assim. Outra arma, tá ligado? E vai ter envolvimento com outras raças também, né? Isso. A gente viu que não é só Goblin. Vai ter outra coisa. A gente viu na abertura do Elf Humanos, né? Já viu que tem a raça dos porcos. É, tipo uns espírituzinhos também, o pessoal verde e tal, azul. Tem de toda cor aqui, velho, né? Esse power hand tuninho aqui. É isso. Essa foi a nossa react aí de Remonster. Parece que vão ser três episódios essa primeira temporada. E a gente vai trazer os três episódios aí, tá certo, galera? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, certo? Deixa o seu like. Faz um comentário aí se você gostou desse primeiro episódio aí de Remonster. Se você já conhece a obra, se a gente vai gostar ou não aqui, certo? E é isso. Finge que é bom!